Ser salvo, eu tenho que crer em Cristo como o único mediador, o único salvador, ok, mas o que é isso, o mediador, olha, o mediador é aquele que se coloca entre Deus e os homens, e o mediador é aquele que viabiliza a nova aliança, esse mediador, além disso tudo, ele realiza três funções, quais são as três funções? Está aqui, olha só, o ofício ordenado a Cristo pelo Pai consiste em três partes, olha o monos triplex aqui, pois lhe foi dado ser, o que? Profeta, que mais? Rei e sacerdote, qual é então o monos triplex? Ele é integrado por três funções, profeta, rei e sacerdote, isso é importante para nós? Meu Deus, isso supri tudo aquilo de que precisamos, vamos seguir mais um pouquinho, veja aí, pode seguir, olha, Oziandro, teólogo luterano, 1530, devemos entender isto de seu ofício, que ele é Cristo, isto é, mestre, rei e sumo sacerdote, mestre aqui, abrangendo a questão do profeta, que era quem dizia as palavras de Deus, Pois como Cristo significa ungido, e somente profetas, reis e sacerdotes eram ungidos, assim se vê que todos os três ofícios se aplicam a ele, ele é profeta, sacerdote e rei, seguindo em frente, olha aqui uma explicaçãozinha rápida, o que aconteceu na época da reforma, esse ofício tríplice, esse ofício tríplice foi resgatado pelo estudo da escritura, olha o que aconteceu, observe aí, é um pouquinho grande aqui o slide, Mas é fácil de entender, olha só, na igreja antiga, igreja antiga até o quarto, quinto século, teólogos como Eusébio e Crisóstomo, falaram sobre os três diferentes ofícios de Cristo, na Idade Média, porém, com exceção de Tomás de Aquino, no século XII, XIII ou melhor, a ênfase maior foi num munus duplex, rei e sacerdote, os reformadores a princípio mantiveram a visão medieval, Mas, posteriormente, na edição das institutas de 1539, o conceito de munus triplex ganhou força dentro da teologia da reforma, sendo adotado, inclusive, na confissão de fé de Westminster, que é de 1648, então, os reformadores estudando a Sagrada Escritura descobriram, não, olha, na realidade, os teólogos antigos estavam certos, Cristo tem três ofícios, ele não é somente rei e sacerdote, ele é profeta, rei e sacerdote, e esses três ofícios são importantes para a vida cristã, seguindo aí, olha só, segue, olha lá, olha como é fundamental para o homem, você precisa do munus triplex, você precisa que Cristo exerça essas funções na sua vida, olha só, Como profeta supremo, Cristo concede ao homem, o que? Conhecimento, é importante isso? Importante, Cristo concede ao homem, conhecimento do que? Da verdade revelada de Deus, diga para mim um tema importante, que sem Cristo o homem não saberia, Uma pergunta crucial, que sem a ação de Cristo, o homem não saberia o que fazer, como eu posso ser salvo? Cristo responde, eu sou o? Eu sou o caminho, ah, eu estava procurando a resposta para isso, achou, achou, Cristo, ele revela essas coisas a nós, ele é o profeta no sentido de que ele traz a palavra de Deus, A palavra de Deus foi dada a ele, ele é o próprio Deus, e ele recebeu do pai, sendo Deus filho, essa incumbência de trazer aos homens revelação da vontade de Deus, do caminho de Deus, porque nós não sabemos, Vocês se lembram quando Jonas foi para Nínive? Nínive era uma grande capital, era uma cidade, era a maior, a cidade mais poderosa da época, Jonas foi lá, pregou lá, todo mundo se arrependeu, Ele ficou bravo, porque ele queria que todos em Nínive morressem, tinha muita raiva dos ninivitas, os ninivitas eram o povo que oprimia Israel, mas o povo se converteu para a tristeza de Jonas, Então Deus falou para ele, você acha que eu não teria misericórdia da grande cidade de Nínive? Onde as pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Oh meu Deus, eles eram os conquistadores do mundo, e não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda? Não sabiam? Nada, nada, então o homem é assim, o homem não sabe, quando Jesus olhou para as multidões que o seguiam, Ele ficou com pena delas, porque Ele disse, elas são como ovelhas que não tem pastor, como é uma ovelha sem pastor? Ela não sabe para onde ir, não sabe que direção tomar, vem os problemas, as ameaças ali da vida no campo, Ela não sabe como lidar com aquilo, ela não sabe fugir, que direção tomar, que medidas tomar para se livrar daquilo, ela não sabe, É uma ovelha perdida, sem pastor, o homem sem Cristo é como o homem num barco sem bússola, perdido no oceano Atlântico, Ele está lá no meio do oceano sem bússola, Ele diz, para onde eu vou? Eu acho que o porto é para lá, e Ele começa a ir para lá, depois Ele fica confuso e diz, não, acho que não é para lá, Eu acho que é para trás, Ele vira o barco de novo e vai em outra direção e fica rodando a vida toda, sem saber para onde ir, perdido, totalmente perdido, Cristo é o profeta, é o profeta de Deus, Ele revela a vontade de Deus, Ele diz para você, olha, o caminho certo é esse aqui, Como eu devo viver em casa? Cristo ensina, você deve viver em casa? Desse jeito, como deve ser meu casamento? Seu casamento? Deve ser desse jeito, como eu devo tratar meus inimigos? Você deve tratá-los? Dessa forma, Como eu devo agir em relação ao culto a Deus, a cultuar a Deus? O que eu devo fazer? Olha, você deve cultuar a Deus? Dessa forma, Cristo dá informações, transmite conhecimento, como profeta que Ele é, Outro, Cristo como sacerdote perfeito, realiza a propiciação diante de Deus e obtém perdão para o pecador, O que é propiciação? Quem sabe? O que é propiciação? Deus se torna, Deus se torna propício ao homem, o que significa isso? Deus, Deus se torna alguém satisfeito com o homem, Deus está satisfeito com o homem? Vocês acham? Acho que não, né? Acho que não, a Bíblia fala que sobre a humanidade E permanece a ira de Deus, o que é propiciação então? Propiciação é o ato, é o ato de apaziguar Deus, Cumprindo as suas exigências, o que Cristo fez então por nós? Ele apaziguou Deus, cumprindo as exigências de Deus, Ele tornou Deus propício a nós, Ele fez propiciação, estávamos debaixo da ira de Deus, Cristo fez propiciação e desviou a ira de Deus de nós, então por isso Paulo fala, Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, Paulo falou, eu recebi o ministério da reconciliação, É Deus e o homem em paz, por meio de Cristo temos paz com Deus, então isso é necessário? Sem isso estamos todos condenados, Cristo realizou isso, Ele obteve a propiciação e obteve o perdão, E, isso é que é importante, como rei, forte e soberano, Cristo dá ao homem livramento, Ele como um grande rei general, um grande general rei, como os imperadores do passado, Ele invadiu um outro império, o nosso imperador, com sua força, sua majestade, seu poder, Ele invadiu um outro império, onde nós éramos escravos, que império Ele invadiu? O império das trevas, Ele invadiu esse império, e quem Ele capturou? Ele errou com ele, ele invadiu o império das trevas, e nos capturou, e nos transportou para o seu reino de luz, um grande general. O império das trevas, ele invadiu o império das trevas, e nos transportou, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, e nos transportou para o seu reino de luz, A CIDADE NO BRASIL